Já descasquei todas as batatas e agora vou ralar mais ou menos 1,8 kg. Ralei todas as batatas, vamos deixar escorrer a agrinha, vou colocar meio limão. Vou por aqui nesse escorredor e esperar ela escorrer a água. Olha gente, escorreu já essa água aqui, ela é boa para gastrite, para colocar nas plantas. Vou dar mais uma espremida. Por aqui. Vou dispensar e agora vou fazer aqui uma mistura. Já deixei picado para o vídeo não ficar muito longo. Aqui eu tenho 300 gramas de mussarela ralada. Tem uns pedacinhos que não deu para ralar, mas eu deixei assim. Uns pedacinhos, né? Por aqui. Essa mussarela. Misturar aqui. Vou tirar um pouco e deixar aqui nesse pote para a gente pôr por cima. Olha, 250 gramas de presunto picadinho. É a gosto, se você não quiser colocar outra coisa também. Uma linguiça calabresa picadinha. Umas 200 gramas, tá? Olha, aqui eu tenho um pimentão verde, um pimentão vermelho picado e dois tomates picados sem sementes. Também vou por aqui, ó. E rende bastante, viu? Rende bastante para fazer agora para as festas, né? Eu vou por uma cebola, ó. Aqui eu tenho uma cebola picada, salsinha e cebolinha picada e um pouco de alho. Eu vou por aqui, ó. Eu vou por três ovos. Olha que lindo que está ficando, hein? Três ovos. Vou dar uma cebola aqui e vou por aqui. Ó. Três ovos. Olha. Tá vendo? Olha. Vou por um pouquinho de tempero baiano que pode ser a pimenta do reino, né? Se você... Os temperos também é a gosto, né? Olha que lindo que tem, ó. Eu vou pôr uma colher de, duas colheres de sobremesa de orégano opcional e uma colher de sobremesa de tempero baiano, que pode ser pimenta do reino, certo? Ó. Vou pôr um pouco de sal, né? Não vou pôr muito sal, porque já é salgado aqui, né? O queijo é salgado, calabresa, presunto, tudo é salgado, né? Aí eu vou pôr aqui um pouco só. Vou pôr uma colher de sobremesa de sal. Ó. Pra não ficar muito salgado, né? Também vou pôr farinha de trigo. Ó. Uma xícara de farinha de trigo. Olha. Vamos misturar aqui, ó. A bacia ficou pequena. Olha, serve bastante, viu? Dá pra muita gente, tá? Vou pôr em duas formas, porque não vai caber numa forma só aqui. Vou pôr o restante. Olha isso. Eu vou pôr um pouco de requeijão, que é opcional, viu? Vou pôr um pouco, tá? Ó. Ó. Vou pôr um pouquinho de azeitona, ó. Bem picadinha, tá bem a gosto. Aqui tem o quê? Umas cinquenta gramas, eu acho. Coloquei papel manteiga aqui nessa forma. Ela é meio pequena, né? Então, aumentei ela um pouco. Já vai me falando aí qual é a sua cidade, pra gente mandar um abraço. Eu unterstütço, ó. É um prazo. Tchau, tchau. Essa batata que ficou aqui, que eu separei, né? Ó, batata que eu separei, eu vou pôr aqui, ó. Em cima. Porque a hora que assar, vai ficar bem bonitinho. Então, agora eu vou levar no forno a 200 graus por uma hora e meia. Olha, gente, depois que assou, eu tirei daquela forma, né? Tirei os papéis, coloquei aqui. Vamos cortar, né? Olha, gente. Que belezinha, hein? Ó. Tá bem quente ainda, viu? Muito bom. Que delícia, gente Gente, é muito bom, viu Muito bom mesmo Uma delícia Maravilhoso Muito bom mesmo Uma delícia Se gostou do vídeo, curta Compartilhe com seus amigos e familiares Se inscreva no canal Ative o sininho Muito obrigada a todos Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser